Nesse vídeo você verá o Éricos Soares pregando a palavra do Senhor, um forte recado para a igreja. E logo após o pastor Jorge Savares fala algo muito interessante para os crentes que bebem, para os crentes que tem gambiarra por fora, se é que você me tem. Veja o vídeo todo, seja abençoado. Deus pregará, e é o que estamos vivendo nos dias atuais, mas lembro a leitura que aqui fizemos diz o seguinte, no livro de Levítico, em São Capítulo 6, vai nos falar da ordem de Deus para Arão, o sumo sacerdote, dizendo Arão, vocês têm o dever de manter o fogo acesto. E que fogo é esse que deveria permanecer acesto? Era o fogo da onde queimava o holocausto em sacrifício. É sabido de todos nós que lemos a palavra do Senhor, que lemos a Bíblia, que no Antigo Testamento para se perdoar pecado, que no Antigo Testamento para que pudesse agradecer a Deus por alguma coisa, era necessário ter sacrifício de ovelhas ou de outros animais da qual Deus pedisse. E Deus disse, para Arão, Arão tem que permanecer, a fogueira tem que permanecer acesa sobre o altar e não pode se apagar, porque o altar apagado não perdoa o pecado, porque o altar apagado não traz salvação de vida, porque o altar apagado não faz conversão na vida daqueles que estão perdidos, porque quem não tem a unção de Deus, porque aquele que o altar já não fomega mais, já não pode pregar a palavra do Senhor, já não tem autoridade ao falar o nome do Senhor. Estamos vivendo um tempo onde nós dizemos que somos cheios do poder, que somos cheios da unção, mas quando abrimos a boca, Deus não responde, quando profetizamos, não acontece, quando nós cantamos, nada acontece no mundo espiritual. Estamos vivendo um tempo onde o pecado entrou, o desânimo entrou, a oração saiu, a santidade saiu, o jejum foi embora, e estamos vivendo um tempo de terror espiritual, aonde muitas vezes caem pessoas endemoniadas, e quando chamam o crente para expulsar, o demônio não sai, o demônio faz gracinha e humilha o filho do Senhor. Mas o Senhor nesta noite está dizendo que a igreja do Senhor precisa de um avivamento poderoso, que estamos vivendo hoje nos dias da terra. Satanás não pode ficar fazendo o que está fazendo, bagunçando com nossos crentes, bagunçando com nossos jovens, e já não há poder, já não há unção, mas nesta noite, em nome de Jesus, haverá unção, haverá poder, haverá autoridade para aqueles que querem receber, quem não quer vai sair daqui vazio, quem não quer vai ficar da mesma forma. É do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o homem do Senhor. Nós precisamos ser impactados pela glória de Deus. Nós precisamos rever aonde foi que nós erramos. Volta aonde caiu para consertar. É o que diz a palavra do Senhor. Se Arão não tivesse ouvido os conselhos do Senhor, aquele altar iria permanecer apagado, porque não tinha que colocasse o leio no fogo, porque não tinha que assombrar-se as braças. Escuta aqui, meus queridos irmãos, a mensagem que eu pego é para você e é para mim. Primeiro Deus pega para mim, para me pegar na igreja. Deus está dizendo esta mensagem para mim. E quando houver fogo tem perdão. E quando houver fogo tem conversão. Mas tem que haver quem assombra o fogo. Tem que haver quem coloca ali no fogo. Cola, marcha na bagaia. Como eu vou colocar ali no fogo? É na oração. É na busca. É no Jesus. Quando você está na presença de Deus, acorda a Ele. Fala com Ele. Passa a Ele. Não tenha, não se retenha. Esta frase é o poder de Deus. Abaixada da carinha. Se você tem esquema na rua, se você tem treta, se você tem uma gambiarrinha, tem uma ramificação por fora, você não é crente. Se você toma uma cervejinha, se você gosta de uma musiquinha mundana, se você está na internet comendo todo tipo de lixo de prostituição, vou te dar um aviso. Você não é crente. Você pode estar se simpatizando com o Evangelho. Pode estar namorando com o Evangelho. Mas você ainda não casou com Ele. Porque o dia que você casar com o Evangelho... Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. O dia que você casar com o Evangelho... Oh, glória.